Dona Rosalina hoje tem 130 quilos. O excesso de peso fez com que ela não se olhasse mais no espelho, mas nem sempre foi assim. No ano de 2006, a cozinheira guarda boas e más recordações. Ela pesava apenas 62 quilos, mas foi nessa época que começou a sofrer com problemas na coluna. Deu início ao tratamento e junto com os remédios receitados pelo médico, veio também o aumento no peso. No espelho eu só olho meu rosto. Não é que eu tenha trauma de espelho, mas é para mim não ver a mesma figura. Eu prefiro só olhar meu rosto no espelho. Por conta do excesso de peso, outros problemas apareceram na Dona Rosalina. O médico falou que no máximo eu tenho que perder pelo menos 50 quilos para me colocar a prótese no joelho, porque a cartilagem do joelho direito já gastou tudo. A cirurgia bariátrica poderia ser a solução, mas a fila de espera é longa. Ela tentou se consultar com um endocrinologista, mas na unidade de saúde do bairro dela não tem. Aí, uma nutricionista entrou em ação. Receitou uma dieta, mas com alimentos que não se encaixam no orçamento da cozinheira. Três biscoitos, duas fatias de pão integral, queijo branco e um iogurte. O almoço é arroz integral. Eu tentei comprar um pouco, uma vez só, mas eu parada não tenho como eu comprar tudo, não. Saímos da casa da Dona Rosalina e viemos até um supermercado para mostrar na prática o porquê é tão difícil fazer a dieta que foi receitada a ela. Separamos quatro alimentos. O pão integral, o iogurte, o arroz integral e o queijo branco. Somando esses quatro alimentos, eles sairiam em média 20 reais. Realmente, para quem ganha pouco ou está desempregado, pesaria no orçamento. Mas você sabia que é possível fazer uma dieta substituindo esses alimentos por outros mais baratos e que também ajudam no emagrecimento? Se a gente for pensar numa questão de saúde, os alimentos que têm mais quantidade de fibra, que são integrais, que infelizmente são mais caros também, eles proporcionam melhor a saúde. Mas nós podemos sim fazer uma alimentação adequada, balanceada, com custo baixo. Começamos com o café da manhã. Posso tomar um leite desnatado, com café ou batido com alguma fruta da estação que seja barato, mais um pãozinho com um pouquinho de manteiga ou margarina, mas aí tem que ser pouquinha quantidade. E para falar do almoço, nós viemos até a sessão mais verde do supermercado. É onde estão as verduras, que são alimentos que não podem faltar de jeito nenhum nas refeições. Doutora, não pode mesmo, né? É, na verdade, assim, verdura é muito importante porque você consegue uma boa fonte de vitaminas e minerais e fibra. Então, assim, quando a gente fala em emagrecimentos, e um emagrecimento saudável é barato, verdura e legumes são baratos. Óleo é só para dourar o alho, dourar a cebola, nós temos que reduzir essa quantidade de óleo, é um pinguinho só. Excluir qualquer tipo de fritura, escolher carne mais magra, ver as promoções, normalmente tem promoção de frango, promoção de carne. Se normalmente a pessoa coloca umas duas colheres grandes de arroz, ou de duas a quatro colheres grandes de arroz, tenta ir diminuindo aos pouquinhos.